oi oi ele fechou a porta o jeito que a gente começa o vídeo começa o vídeo sem introdução sem nada ele fechou a porta eu vou vendar o olho dela ó gente começamos um vídeo aqui do nada nós vamos vendar não não vende lá vende vende a gente começou um vídeo aqui do nada o presente de natal da beatriz chegou meio atrasou esse presente ó já passou o natal tá ao bob e o marquim acabou de chegar no trabalho e ele trouxe o presente dela aí eu falei pra ela ó se arruma aí que a gente que a gente vai dar seu presente a gente vai gravar aqui a sua reação eu quero ver qual que vai ser é só uma lembrancinha tá eu tô roa pobre não é nada demais e eu também não vou me responsabilizar porque foi o foi o marquinho que que escolheu então eu não escolhi eu não vou me responsabilizar que eu falei uma coisa daí ele ele quis outra tá bom ó tadinho do bob 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 o bob que ela quer usar já olhou pra alguém e pensou o que passa na cabeça dela da licença bob é que ele tava coisando um saquinho o que é isso não é um presente são vários presentes é aí eu não sei o celular o carregador que ela vive quebrando carregador o que é isso não é um fone e um fone ah brinca então testa pra ver isso é que lindo ó seu doido daqui é pra ela é pra ela se é louco não é pra ela testar essa não essa capinha não não é pra ela testar eu já vi você viu o que é eu já vi a capinha o que que tem a capinha você gostou do vídeo dela? gostei o que que tem a capinha? eu falei que eu vi a capinha o que que você viu na capinha? é mas você não pegou o outro que tá aqui dentro? tem mais um? mais um gente eu não acredito nisso eu não acredito nisso o que? ué olha nossa eu não li a capinha gente fone fone deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver ah papai não acredito nisso ah mentira 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 meu ele é doido olha que que ele dá a capinha ó a capinha que ele dá era pra não pensar que era do outro como você é burro mas não é ela sabe porque tem um quadrado meu ele é muito idiota meu ah meu ele é muito idiota eu falei assim nossa que hoje eu não olhei a capinha direito meu ele é muito besta esse esse essa capinha aí é pro onze é capinha de celular ó gente ó olha aqui gente eu tô tremendo não tem tijolo aqui dentro não tem o senhor não comprou isso não ah não não ai mentira obrigada obrigada gente não acredito olha o jeito que aconteceu aqui gente ué mas esse é o que foi que é onze é onze gente eu não acredito nisso obrigado é já coloca a capinha porque esse negócio é liso se cair no chão já era nossa vai precisando disso tá precisando eu tava mesmo a capinha é diferente então lógico mas você é besta amor você é besta tonto não você é mentira eu sou besta eu sou tonto é você é tonto ó você pode você pode você pode trocar a capinha que só tinha essa capinha aí bonitinha Zeto o resto era tudo de menino gente eu não acredito nisso obrigada gente que presentão é presente demorou né pra chegar é presente de aniversário é presente de Natal não é presente de aniversário de 2021 de 2022 de 2023 até 2025 então não peça presente gente não acredito carregou olha a câmera viu e é cento é cento e vinte e oito gigas cento e vinte e oito gigas pra você não ficar enchendo o saco de não tem memória não tem memória nossa tem que nossa e aí mostra aqui vamos ver nossa olha isso gente eu não acredito gostou? vira deixa eu ver ó não acredito nisso obrigada fone toda a gente queria branco mas não tinha branco veio preto mesmo tá ótimo nossa gente obrigada papai gostou? nossa eu amei quanto foi dar um negócio desse maior trabalho viu nossa maior porque é a escorreria do papai da mamãe direto aí liga pra um liga pra outro eu achava que era outra coisa né final de ano não tinha telefone pronta entrega nossa maior aí o pessoal da by service eles ajudaram muito eles fizeram a maior correria pra gente é pra conseguir um celular por isso que eu falei ainda né como eles sempre vai vai derrubar olha doida vai já quebrar nem bem é pra você aí eles falaram pra você ir lá colocar película viu e eu queria agradecer o pessoal da by service fizeram a maior correria e vai numa loja vai em outra não só hoje né é porque esse ano não ia ter mais celular muito bom eu vou ter que usar óbvio eu vou ter que usar ele agora vou pegar o celular pra você passar as coisas é obrigada e a mamãe também né obrigada obrigada deixa eu ver agora olha a câmera olha a diferença disso gente olha o que eu sempre falei olha aqui mamãe aparece a feioca da nossa não olha aqui olha isso a imagem que eu sempre falei legal mas sem efeito né na verdade esse presente aqui foi por causa de vocês também é porque vocês merecem uma imagem melhor tava difícil viu tava difícil a gente sempre procura melhorar né e uma coisa também que a gente quer deixar claro é você tá assistindo o vídeo de repente ah eu queria ter um telefone desse a Bia tem uma vida legal ela ganhou um aparelho legal tudo assim não é isso daí gente não é isso daí porque é um aparelho caro não é fácil eu acho injusto eu acho injusto um valor de aparelho caro desse jeito mas ela trabalha com isso daí é então ela precisa de um aparelho bom se não trabalhasse com isso qualquer aparelho aí baratinho aí é lógico entendeu pra tirar foto alguma coisa assim mas como ela trabalha então ela precisa de um aparelho melhor então não se sinta mal por causa desse daqui né e demorou e faz tempo que ela tá querendo faz tempo faz tempo é assim do é verdade você viu que ela não é aquela cocôzinha que ai eu tenho iphone ela não faz esse tipo de coisa senão já corta dela não é isso daqui não vai ter é bom então beleza tá dado o presente pra ela ficou feliz fiquei lógico com pessoa é com pessoa esperada beleza então gente ó então se você gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal e ativa sempre se inscreve ah e se você gostou do vídeo também então deixa nos comentários se vocês querem um vídeo ela mostrando o que que ela tem no aparelho dela que vocês acham legal se tiver bastante comentário aí você vai então beleza combinado tá beleza galera falou